Olá, hoje eu vou mostrar como adicionar um provedor de pagamento a um site. O que isso significa no Bocom é que iremos adicioná-lo ao seu canal de reservas. Primeiro, vou clicar na roda de configurações no canto superior direito e clicar no canal de reserva. Você perceberá que o URL do seu site será listado aqui do lado esquerdo e no provedor de pagamento não há nada. Então, vamos clicar no seu site e, sob as configurações do provedor de pagamento, perceberá que existe o provedor de pagamento que você já configurou na sua conta da Bocom. Então, vou clicar em salvar. Agora, o provedor de pagamento está conectado ao seu site para que, quando o viajante estiver reservando um tour do seu site, ele possa pagar pelo provedor de pagamento que você configurou. Por favor, consulte na nossa central de ajudas mais informações. Espero que isso tenha sido útil e tenha um ótimo dia.